A Bíblia diz que Jesus estava a ensinar, Jesus estava ensinando, pregando a palavra, falando do amor, mas também confrontando os irmãos. Jesus estava dentro de uma sinagoga, estava pregando, estava mostrando a sua autoridade, só que a Bíblia diz que ali chegou uma mulher que estava possessa, ela estava com um espírito de enfermidade. Essa mulher ela carregava por 18 anos um espírito, que não a matou, mas por 18 anos ela carregou um espírito, que a função dele era fazer com que ela ficasse encurvada. A função desse demônio específico alojado sobre a coluna daquela mulher, é que ela não conseguisse olhar para cima, ela não conseguisse olhar para o sol, para a lua, ela andava olhando simplesmente para o chão por 18 anos. E o que me chama a atenção aqui, é que não era um problema físico, não somente, mas era um problema espiritual. Não era simplesmente um problema físico, que se fosse numa fisioterapia, consertaria. Ela andava encurvada porque existia um espírito maligno, que fazia com que ela não conseguisse ter uma vida reta, uma vida abundante, que ela não conseguisse adorar ao Senhor, que ela era uma escrava. E nos dias atuais nós temos percebido, que o inimigo tem tentado escravizar, encurvar, colocar um peso extra sobre as pessoas. Vivemos dias, em que as pessoas têm se curvado diante, e literalmente de Satanás. Vemos dias terríveis, onde homens, mulheres, conhecedores ou não da palavra, têm trocado, a presença de Jesus, para andarem curvados, para serem escravos, não querem mais ser livres, querem andar como essa mulher, aceitaram a situação. Essa mulher não conseguia adorar a Deus, por quê? Porque ela estava encurvada, porque a primeira atitude, quando Jesus fez um milagre, foi ela se levantar e adorar. Porque a adoração, é muito mais além, a adoração vai muito mais além, do que levantarmos a mão, do que damos glória, do que tocarmos, a adoração vai muito mais além, a adoração é um estilo de vida nosso. Adoração é o jeito de vestir nosso. Adoração é o jeito que nós falamos, em momentos de luta, em momentos de problemas. Nós precisamos adorar ao Senhor, queridos. Nós precisamos endireitar a nossa vida, em todas as áreas, para que possamos entregar ao Senhor, um perfeito louvor. Eu vim aqui nessa noite, com o coração doendo, para lhe dizer nessa noite, o Senhor não quer que você fique encurvado, o Senhor quer te endireitar, para que Ele possa receber o teu louvor, a tua adoração. Eu não sei que área, que o inimigo tem te escravizado, eu não sei que área, que o inimigo tem colocado as mãos sobre você, mas aquele que te chamou, é fiel para te libertar. Aquele que te chamou, é fiel para te levantar, meu irmão. Querido, você não é, você não é um fracassado, você nessa noite, tendo a oportunidade de entender isso. Por 18 anos, aquela mulher ficou daquela forma. Mas um dia, ela encontrou com o Senhor, dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja como essa. E a sua vida foi endireitada, a sua vida foi mudada, e a história não fala, mas nunca mais ela se curvou. Pelo contrário, ela ficou de pé, de lá com o irmão Roberto, e adorava ao Senhor. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que aqueles que o Senhor levanta, de verdade, não vão cair de novo. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que aqueles que o Senhor colocaram as mãos, endireitar, vão ficar de pé, não vão mais pro chão. Jesus vendo ela, disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus está dizendo, eu estou te libertando da sua enfermidade. A mesma palavra Jesus libera para mim nessa noite, eu estou liberando você da sua enfermidade. Eu recebo essa palavra, Jesus está me libertando da minha enfermidade. Ah, meu querido, eu não sei qual é a sua enfermidade, qual é a área que precisa direitar, mas o Senhor está dizendo, eu estou te endireitando hoje, aleluia. Você está livre da sua enfermidade hoje, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Me parece que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quantas pessoas não estão fazendo o que deviam fazer por conta das enfermidades, enfermidades na alma, enfermidades crônicas, que não acham que não tem mais jeito. Pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, eu gosto da igreja, gosto do louvor, sinto bem ali, mas eu não consigo afirmar. Porque não quer. É um tempo, querido, de escolhas em nossas vidas. Essa mulher teve uma escolha, ela poderia dizer, eu quero continuar, da forma que eu estou, ou eu quero me endireitar. A nossa vida são feitas de escolhas. E nós teremos, nós teremos que viver com as consequências das nossas escolhas. Quando você acende um cigarro de maconha, você escolheu acender o cigarro. Quando você paga a prostituta para ficar com você, você vai ser consequência, vai viver aquilo. Quando você se desvia do caminho da presença de Deus, você vai responder por isso. São escolhas. Você vai escolher como será o seu 2020. porque se nós tivermos a mesma, se nós tivermos as mesmas atitudes de 2019, 2020, será da mesma forma. Se nós tomarmos as mesmas decisões de 2020, não vai mudar nada 2020. É conversa de pregador. É conversa afiada de qualquer um que subir nesse altar e dizer, 2020 você vai arrebentar. não vai. 2020 você vai virar tudo. Não vai. Você só vai virar, só vai arrebentar se você mudar de postura. Se você endireitar-se. Se você continuar com as atitudes de 2019, você vai ser um ano da mesma forma ou pior. O povo está dizendo, vai tomar a hora que termine 2019 porque tem muita tragédia. Ei! Se 2019 teve tragédia, sabe por que teve tragédia em 2019? Porque o povo está longe do Senhor. Porque o povo está distante do Senhor. Ah! Os matemáticos disseram que é uma conta e o ano é por conta disso. A ciência explica. Mentira! Tudo está acontecendo porque o povo se distanciou do Senhor. Todas essas tragédias acontecem e muitas coisas estão acontecendo porque o povo não quer adorar o Senhor. O povo arruma desculpa para tudo quando se trata da obra do reino. Nós temos um trabalho no hospital, temos um trabalho no asilo e pergunta quantas pessoas se inscrevam para ir. Porque ninguém pode. Porque ninguém tem tempo. Nós estamos aí prestes a construir uma igreja sem condição alguma e ninguém diz eu não posso ajudar, não posso servir, não posso ofertar. Pessoas não diziam, mas todos os dias estão postando, comendo fora, restaurante, toda semana isso e aquilo, mas não tem prioridade com a escolha de Deus. Eu não tenho tempo para vir para a igreja, mas tem tempo para ir para a balada. Vai continuar encurvado em 2020. Vai continuar acolhendo os mesmos, vai vivendo as migalhas que caem da mesa. Então eu não posso ser responsável de dizer que em 2020 você vai arrebentar. Eu não posso ser responsável de dizer que em 2020 será o seu ano. Eu não posso dizer isso. Sabe quem pode dizer isso? É você mesmo. Você pode construir o seu 2020 melhor. Você tem tudo para construir um 2020 melhor. Você tem tudo para arrebentar em 2020. Por que, pastor? Porque eu quero fazer diferente do que eu fiz em 2019. Porque eu quero um 2020 cheio de promessas de Deus. Eu quero um 2020 cheio de prioridades de Deus. nós não podemos viver uma vida mediana e essa mulher vivia uma vida miserável. Você imagina você viver 18 anos dessa forma? Alguém dizia pode senhor? Você dizia pode senhor? Senta na mesa quer a comida? Não dá para ver. Coloca o que puder para mim. Eu não sei como escolher a comida porque eu não posso ficar direito. Porque eu tenho uma deficiência. E o que me chama mais atenção é que essa deficiência era espiritual. Era algo espiritual. E a maioria das doenças são espirituais. A maioria das doenças são espirituais. Porque quando você começa a estar bem espiritualmente tudo flui. Tudo dá certo. As coisas aparecem. As oportunidades surgem. Oh meus irmãos eu quero nessa noite encerrar. Ser rápido do que hoje. Eu quero dizer que nós não podemos aceitar uma vida encurvada. O que tem te impedido de se levantar? Alguns aqui poderiam dizer se eu chamasse o gabinete o que tem te impedido você poderia dizer pastor meu problema é isso meu problema é aquele o teu problema é isso minha limitação é essa eu vou dizer só uma palavra o meu Deus e o seu Deus é maior que qualquer limitação mas tem que querer não adianta falarmos não adianta nós nós virmos da igreja e se nós não quisermos mudança não vai acontecer gente não adianta eu estar aqui hoje amanhã eu dizer eu não quero porque tem pessoas que chegam pra mim e diz pastor eu não quero eu quero viver uma vida rasa não te entendo e respeito mas também tem pessoas que chegam aqui e diz pastor me ajuda porque eu preciso melhorar quando pessoas eu recebo no gabinete eu escuto por aqui pela internet diz pastor eu quero virar gente eu preciso melhorar eu vou evoluir eu não aceito mais viver uma vida dessa eu quero sair da mesmice tudo depende não é de Deus mas de você porque Deus já está pronto pra te abençoar porque ele te elegeu nele antes da formação do mundo porque ele já disse olha já está liberado você agora prepara pra receber então se santifica se purifica porque eu tenho vontade de endireitar você se você quiser mas é uma escolha nossa é uma escolha nossa e eu encerro dizendo que eu escolhi e eu quero que você escolha mudar de vida não aceite viver a vida de mentira como é que é uma vida de mentira enganando a você mesmo enganando a você mesmo é pior coisa que existe é nós enganarmos a nós mesmos se mostre pra Deus da forma que você abra o seu coração pra Deus da forma que você e diz Deus eu preciso mudar eu preciso me encurvar eu preciso sair da situação encurvada eu preciso me endireitar aproveita que o ano está terminando aproveita que vai vir uma nova década que na verdade não é um ano é uma década nova é uma nova história se você estudar a Bíblia você vai ver que o Senhor ele trabalha com muitos números também e a década quando muda muda muita coisa no campo espiritual quando muda as décadas quando elas mudam é a chance que nós temos de mudar tudo e eu estou crendo que será um tempo novo sim eu estou crendo que vai ser uma década nova pra nós e eu vou só falar pra você eu recebi uma profecia dez anos atrás que nós passaríamos dez anos de luta você lembra eu recebi essa profecia dentro da sala da minha casa dizendo que eu passaria por dez anos de luta mas ao virar da década o Senhor abriria uma nova história pensa Claudinei pensa em dez anos e luta mas eu estou debaixo de uma palavra e eu quero profetizar que o que o Senhor tem pra minha vida ele tem pra sua vida vocês são os meus filhos espirituais vocês são alguém que o Senhor me confiou e um pai se alegre em ver a alegria dos filhos eu quero dizer em nome de Jesus que eu não desisto de você eu quero dizer que em nome de Jesus pra você que está me vendo aqui pela internet você que talvez está desviado eu como pastor como um servo não desisto dessa igreja não desisto desse povo não desisto da minha casa não desisto dessa cidade eu quero dizer que nós hoje quem sabe estamos abatidos mas não estamos vencidos quem sabe estamos tristes mas nós vamos caminhar aleluia sacode a poeira da minha alma 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 nós não vamos desistir não sabe aqueles corredores daquele salto triplo eu estou comparando a igreja nossa hoje assim eu estou me comparando como aquele corredor do salto triplo antes dele pular dar um salto gigante para ganhar a medalha de ouro ele teve que fazer isso aí quanto mais ele olha ali e diz dá mais dois passos para trás e quando ele começa alguém diz mas eu tenho que ir para frente aí depois ele vai para trás para ele pegar mais velocidade para quando chegar na linha ele dar um salto mais alto eu vou te dizer em nome de Jesus se precisar recuar recue se precisar dar um passo para trás dê mas para que pastor? para pegar velocidade para voar mais longe para pegar velocidade para pregar melhor para pegar velocidade para louvar melhor para pegar mais impulsão para cumprir o propósito de Deus melhor tem alguém recebendo essa palavra em nome de Jesus põe de pé sacode a poeira da minha alma sacode a poeira da minha alma põe de pé sacode a poeira da minha alma sacode a poeira sacode a poeira da minha alma sacode a poeira da minha alma sacode a poeira da minha alma nos leva pra andar nos leva pra andar contigo contigo E nos leva pra andar, nos leva pra andar contigo Contigo Nos leva pra andar, nos leva pra andar contigo Contigo Só contigo Nos leva pra andar, nos leva pra andar contigo Contigo E sacode a poeira da minha alma Sacode a poeira da minha alma Sacode a poeira da minha alma E sacode a poeira da minha alma Sacode a poeira da minha alma Sacode a poeira da minha alma O meu amado bateu na porta Mas a porta está aberta O esperando pra ceia O esperando pra ceia O meu amado bateu na porta Mas a porta está aberta O esperando pra ceia O esperando pra ceia E sacode a poeira da minha alma 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 Segura na mão de alguém Segura na mão de dois e dois ou de três Segura-se bem firme Segura na mão de alguém Aleluia Segura firme na mão dele Segura firme na mão dele Diga-se bem forte Diga pra ele Quem sabe pra você mesmo Mas diga o Senhor nos endireitou O Senhor nos amou Pra entregar pra ele O melhor louvor A partir de hoje Nada me para mais Porque o Senhor Me direitou Pra fazer Uma grande obra Vai se arrumar 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 Dentro de mim, mudar os móveis de lugar Dentro de mim Sacode a poeira da minha alma Pode entrar, pode ficar A casa é sua Pode entrar, pode entrar Pode entrar, pode ficar Pode entrar, pode entrar A casa é sua Pode entrar, pode ficar O diabo não quer que você viva o que Deus tem pra você Você tem que entender que você tem aniversário Você tem que entender que o diabo te odeia Por que que ele te odeia? Sabe por que que ele te odeia? Porque você não pode Ele não pode Fazer o que você pode fazer Ele perdeu Ele perdeu O que ele tinha de melhor Que era a intimidade com Deus E ele te odeia porque você tem intimidade com Deus Você vive uma vida parecendo que você não tem aniversário Esses dias teve um rapaz que Meu menino Falou alto com ele e ele é um doidinho da rua Mas é um cara perigoso, traiçoeiro E eu disse pra minha esposa Olha pra você ver Bruno Ontem esse rapaz ameaçou pra ele Hoje esse rapaz passou e ele tá lá O cara passando perto dele, ele assim Sentado De coça E o cara passando Esses caras são Como se diz Malando Em umas coisas Como que o cara Sabe que o cara é perigoso É covarde E vai passar perto de você E você fica de coça pra ele Então o crente tá ficando assim Sabe o que? Ele vem aqui Aí ele provoca o diabo Porque só ele vir na igreja O diabo já fica doido com ele Aí depois ele fica de coça pro diabo Ei Eu já disse isso aqui pra vocês O diabo Tem todos os defeitos Só não tem um Ele não tem preguiça Ele trabalha 24 horas pra te derrubar Não tem Claudinei Ele não tem preguiça Ele trabalha o tempo todo Pra te arrebentar E me arrebentar Pastor E como é que ele não vai Como é que ele faz Que podemos impedir Vivendo Uma comunhão perfeita com Deus Fechando todas as portas Se endireitando Dizendo Eu vim aqui Foi pra adorar A minha casa é do Senhor E aqui dentro Eu estou entrando agora Com autoridade Eu sou sacerdote Sobre essa casa Dentro do meu trabalho Eu sou um homem diferente Eu sou uma mulher diferente Aí ele Peraí Não tem como eu entrar Não tem como eu chegar Com atitudes novas Você também vai atrair o novo de Deus Levanta as mãos aos céus Pai Eu quero que esse povo Senhor Deus Viva um novo tempo Pai Eu quero profetizar Que nós iremos viver Um novo tempo do Senhor Sobre essa cidade Em nome de Jesus Cristo Pai Nós sabemos que nós temos Um adversário E a tua palavra Diz que ele anda ao derredor Buscando a que ele possa tragar O livro de Apocalipse Também fala que ele É o nosso acusador E ele fica Ter dia e de noite Lá nos acusar Mas a tua palavra Também diz Pai Que maior é aquele Que está conosco Lá nos acusar